Eu, como sou um bom amante de refrigerante, tive que sair pra comprar. Olha que lindo esse look. Estou com saudade da época que eu jogava bola. Ó, se liga aqui, ó, nesse... Ah, diz aí. Aí essa jaquetinha é só meter na mata. Caralho, mano! Caralho! Caralho da puta! 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 A CIDADE NO BRASIL